Mas é muito bom galera, respirar isso aqui ó Deixa eu dizer que Quanto mais longe, dá uma sacada melhor Essa tranquilidade, essa paz Essa liberdade Isso não tem preço Aonde que eu na minha Dura realidade né Imaginaria tá Fazendo isso aqui Tá conhecendo o mundo né Sempre com uma vontade Sempre gostei, sempre fui apaixonado por viagem Por aviação né É Mas nem nos meus sonhos mais insanos, mais ousados Eu acreditaria que ia realizar isso tudo E hoje tipo É uma realidade Hoje aqui eu me sinto em casa Quando eu tô viajando eu me sinto em casa A minha liberdade é quando eu tô aqui É quando eu tô fazendo isso Ao contrário de você tá em casa Mesmo trabalhando online de casa não é a mesma coisa Eu já tinha liberdade Nessa questão do trabalho por Tá no marketing Por tá fazendo meu trabalho online Já tinha liberdade Eu apenas acrescentei Meu desejo de viajar Meu desejo de conhecer o mundo A realidade do meu trabalho que é digital É Então é Isso não tem preço A A tendência das coisas Daqui pra frente É É aumentar Essa necessidade das pessoas Essa necessidade das pessoas de entrarem pro digital Tem gente que nem sabe o que é isso Nem faz ideia Então é pra isso que a jornada nômade É Tá aí disponível pra vocês Ela fala de um estilo de vida Né É você viver online Viver do seu trabalho online Desgarrado de qualquer coisa Que te prenda aí no teu No teu dia a dia E que você possa E que você possa Fazer tudo isso Ganhar seu dinheiro Trabalhar dignamente É Só que com a liberdade demográfica Você não é obrigado a estar na tua cidade Pra fazer seu trabalho Você pode estar aqui ó É Geralmente eu tiro 2 horas por dia Pra fazer meu trabalho Não é mais necessário Tô falando assim De que tá muito frio e eu tô andando Falando assim ofegante Não é necessário mais que 2 horas Entendeu? Deixo tudo automatizado Deixei tudo automatizado Eu só vou lá pra dar uma checada Fazer novos anúncios E continuo minha jornada Então tipo Já fiz Hoje alguma coisa Já mexi alguma coisa lá cedo Quando eu voltar pro rosto Eu dou mais uma olhada E continuamos aí É Conhecendo a cidade Logo mais vou almoçar Procurar um lugar pra almoçar Então é isso Nada mais do que isso É Às vezes as pessoas ficam naquela dúvida né Tanta coisa que tem na internet Enrolação Fraude Golpe Cara, aqui não tem nada disso Aqui é É viver na prática Então toda semana Eu vou estar colocando vídeo Todo dia tem novidade Tanto no Youtube quanto no Instagram Já fica aí Eu vou deixar aqui embaixo Youtube e Instagram Vai acompanhando O mais importante é você tá acompanhando É Ficando na parte de tudo que tá acontecendo Beleza galera? Olha aí que cenário Vig speculation Você vai perguntando Porra Obrigado.